Bom dia a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente, Isalcir Lucas, que também dirige esta comissão, saudar os nossos convidados. Eu aproveitei, enquanto ouvia fala de um e outro, elaborei aqui algumas perguntas e alguns comentários que eu vou fazer em bloco e espero a resposta de acordo com como a presidência achar mais conveniente. Eu vou iniciar aqui com o primeiro palestrante do dia, meu amigo conterrâneo Mário Gordilho, que também representa a Bahia na superintendência da Sudene, essa autarquia que é fomentadora da nossa economia. Quero perguntar ao doutor Mário se existe alguma linha de recurso a longo prazo para financiar mini-usinas de energia solar de até um megawatt pico, que custa em torno de R$ 8 milhões, direto para as prefeituras, para que elas possam atender os seus prédios públicos. Eu não sei se a Sudene existe essa linha, gostaria que vossa senhoria pudesse nos fornecer esses dados. As prefeituras dispõem a terreno, a terreno, tem uma gama de prédios, hospitais, escolas, que com certeza iria gerar uma economia para o município, para os municípios brasileiros. Para a Codevasp, a doutora Maria Clara, nossa gerente de gestão, a Codevasp desempenha um papel socioeconômico de grande importância, principalmente para a Bahia, com o Nordeste como um todo. Eu vi aqui, com atentamente, vários filmes a respeito das ações da Codevasp. Mas doutora Maria, algo me preocupa. Será se o Rio São Francisco não for revitalizado, esses projetos terão condições de ser tocado? Porque isso depende de água e nós temos um rio hoje, praticamente, minguando, não no momento, por causa das chuvas, mas ao longo, principalmente, das cidades que o Rio corta. A gente vê, realmente, bancos de areia, vê até peixes, praticamente, já inexistentes, nosso famoso surubim. Isso me preocupa, porque todo esse projeto da Codevasp pode acabar se o Rio não for revitalizado. Então, fica essa pergunta para a senhora. Ao meu querido Chará Ângelo Negreiros, do Nedox, eu confesso que eu não sabia que o Denox tinha tanta atuação no Nordeste brasileiro. Estava comentando ali com o Mário Gordilho que, realmente, o Denox tem um papel muito importante, apesar que eu acho até que é concorrente da Codevasp. Não sei, talvez, da necessidade dos dois, mas eu sinto que um complementa o outro, pelo menos pelas apresentações. Mas o que me preocupa, doutor Ângelo, é que quais são as ações preventivas desenvolvidas pelo Denox para evitar os rompimentos de açudes e barragens, que isso é um grande perigo, e principalmente algumas que estão com seu limite máximo de acúmulo de água. Tem barragens, por exemplo, no Piauí, que já estão acima do seu limite. E eu não sei se houve alguma ação preventiva, porque depois que uma barragem é rompida, como aconteceu no passado e tão pouco tempo atrás, em Brumadinho, isso acendeu o sinal vermelho. Mas será que o Denox também preventivamente agiu para evitar esses rompimentos? Ao nosso querido, agora, presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, homem do dinheiro, importante instituição de fomento do Nordeste, se temos água tratada e rede de esgoto, Rolim, teremos um povo sadio. Existe alguma linha e recurso a longo prazo para financiar municípios em projetos de água e esgoto? E hoje, acabou de sair no Estadão que o governo federal está previsto cortar 30 bilhões no assamento dos ministérios. Isso equivale a 21% em todas as áreas, saiu hoje, no Estadão, exceto saúde e educação. Se isso acontecer, Ângelo, Cordilho, Maria, Rolim, como ficarão esses programas estocados para essas instituições de vacilorias. Senador Jax Wagen. Obrigado.